Sra. Deputada, Srs. Deputados, Sra. Prefeita, Srs. Prefeitos, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que terá duas etapas. A primeira etapa, a audiência pública convocada que foi, e a segunda etapa, a reunião ordinária para deliberar sobre diversos projetos de lei em poder dos Srs. Deputados. A presente audiência pública, sem presencial, trata da proposta de emenda à Constituição, remetida pelo Poder Executivo, de número 4.2, barra 2021, que altera o artigo 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências, visando alterar os critérios de reparto de CMS aos municípios que modificam, sobre maneira, o orçamento municipal. A PEC 4.2, barra 2021, ela é em decorrência da emenda constitucional de número 108, de 26 de agosto de 2020, que altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação, o ICMS, para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB. E altera, claro, o ato das disposições constitucionais transitórias e das outras providências. Então, esse é o objetivo principal da audiência pública. Mas, antes de iniciarmos formalmente, eu quero, além da senhora deputada Marlene Fengler, cumprimentar também o presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, o prefeito Clenilton Pereira. Quero também cumprimentar os seguintes prefeitos. O prefeito Gilberto Lázaro e Faxinal dos Guedes, o prefeito Kleber Vandal do município de Timbó, também o prefeito Flávio Alves, que é o secretário municipal de Fazenda de Joinville. E, de forma virtual, quero cumprimentar também a prefeita de Monte Carlos, Sônia Vedovato. Quero também cumprimentar o prefeito de Nova Itaberaba, Ivani Possebon, também o vice-prefeito de Nova Itaberaba, Claudinei Castanha, também o prefeito de Catanduvas, Dorival dos Santos, também o prefeito de Agrolândia, Adilson Sives. Ainda... Desculpe, o que eu citei primeiro, o Adilson é o vice-prefeito de Agrolândia. O prefeito de Agrolândia, o José Constante, o prefeito de Bela Vista do Todo, Alfredo Dreber, o prefeito de Capizal, o prefeito Nilvo Dorine, o prefeito de São Xerê, o prefeito Oscar Martarello, também o prefeito de Oliança, o Jorge Koch, o diretor executivo da Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis, o ex-prefeito de São Pedro Alcântaro, o Ernei Stalin, o prefeito Searo Kiko Canale, a prefeita de Vagem Milena Lopes. Sejam todos bem-vindos. Quero saudar também a todos os prefeitos que se fazem presente de forma virtual. Vamos, então, partir para a fala técnica do senhor Laurir Nora, que ele é o representante do Conselho de Orgos Fazendais Municipais de Santa Catarina, o CONFAS. Ele vai fazer uma apresentação de cinco a sete minutos. Por exemplo, ele pode ocupar a tribuna da casa, por gentileza. Se me permite, Laurir. A dinâmica será da seguinte forma, que eu esqueci. Nós vamos ouvir o Laurir, vamos ouvir o prefeito Krenilto, e depois mais cinco prefeitos escolhidos pela FECAM, para tratarmos do assunto. Depois o deputado Júlio Garcia virá para essa comissão, ele é o relator da proposta de emenda constitucional, e depois vamos fazer o debate e as considerações finais. Pode falar. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o deputado Marcos Vieira, presidente da CCJ. Em seu nome, cumprimentar todos os deputados e deputadas do Estado de Santa Catarina. Gostaria de cumprimentar o prefeito Nilvo Dorini, do município de Capinzal. Prefeito Dorival Ribeiro dos Santos, do município de Catanduvas. Em seus nomes, cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas do Estado de Santa Catarina. Também gostaria aqui de cumprimentar o Denis Narciso Zulian, secretário executivo da MOC, em seu nome, todos os secretários executivos das associações do Estado de Santa Catarina. Apresentação, por favor. Então, nós vamos falar sobre a emenda constitucional federal nº 108, de 2020, a qual ela vem com o objetivo de alteração na redistribuição do ICMS entre os municípios do Estado de Santa Catarina. O artigo 158, então, ele nos diz o seguinte, o artigo nº 1, a definição do índice da participação dos municípios no produto da arrecadação do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Onde o artigo 2 da atual lei nos diz o seguinte, que 25% da arrecadação desse imposto, ele é de direito dos municípios do Estado de Santa Catarina. No capítulo 1 da definição do índice de participação dos municípios, conforme a lei estadual do ICMS, ela nos diz que a divisão dos 25% que é de direito dos nossos municípios, temos 15% dividido em partes iguais entre todos os municípios do Estado de Santa Catarina, e 85% conforme a formação do OVA do valor adicionado de cada município. Então, vamos fazer uma representação agora gráfica, para nós entendermos melhor. A atual lei nos diz como está na representação do gráfico. 75% do bolo, como nós chamamos dentro do CONFAS, 75% é de direito do Estado, e 25% são divididos entre os municípios do Estado de Santa Catarina. Sendo que esta divisão atual, conforme nos representam aos 25%, os 15% igualitário e os 85% conforme a produção da formação do ICMS de cada município. Agora, com a emenda constitucional de número 108, de 26 de agosto de 2020, ela veio dizendo que nós temos que fazer algumas alterações, sendo que, no mínimo, 65% na produção do valor adicionado, ou seja, pode-se baixar de 85% até 65%, ainda até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual, sendo que temos que nos ater, obrigatoriamente, à distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais, onde devemos utilizar índices da educação. Temos que buscar índices da educação para formar esses 10%. Então, o CONFAS-M do Estado de Santa Catarina fez uma proposta, e venho dizer para vocês, senhores deputados, prefeitos e quem nos assiste também virtualmente. Buscamos ser o mais justo possível, presidenta, o mais justo possível para que não venha dar algum impacto grande em algum município do Estado, porque a gente sabe da responsabilidade de cada município. Então, o que a gente buscou? Chegar a 75% de acordo com o valor adicionado, 15% divididos de forma igualitária, e 10%, como propõe a lei, deputado, sobre a base de indicadores da educação. Quais são os pontos que nós levamos em consideração para formar este índice da educação? Foi muito trabalhoso, deputado, foi penado o negócio aí. Então, nós tivemos o seguinte, 5% com base no número de alunos matriculados na rede municipal, 3% com base no IDEB, 1,4% para os que alcançarem notas do IDEB maiores que a média de todos os municípios, e 0,6% para os municípios que apresentarem notas menores que a média dos municípios. Então, todos ganham. Agora, o próximo slide, eu vou mostrar para vocês a fórmula que nós chegamos para formar, então, senhores, esses 10%, seria o número de alunos matriculados no município, na rede municipal, soma o número de alunos matriculados na rede municipal do Estado como um todo, aí nós teremos um índice qual vai representar 5% dos 10. Os outros 5 nós vamos dividir, então, nos outros itens, onde 3% é sobre a média do IDEB, média dos últimos dois anos das notas do IDEB no município, soma da nota do IDEB de todos os municípios. Vejam que a gente se ateve aqui a também fazer uma média entre dois anos, porque ficar só com um ano é complicado. também o 1,4, como foi explicado no slide anterior, os que alcançarem a média do IDEB, igual ou superior. Mais dois minutos. Os que estiverem abaixo da média, aí não receberão 0,6. Pode passar o slide, fazer um favor. Representação gráfica. 25% para os municípios, 75% para o Estado, continua da mesma forma como a lei anterior. Vejam, muda-se somente a faixa dos municípios. O Estado continua com os 75%, né, deputados? Próximo. Então, os 25% ficariam divididos da seguinte forma. 75% pela formação do VA, 15% igualitário, e os 10% do índice da educação, senhores, conforme a gente fez o estudo. Temos, então, uma tabela na qual a gente desenvolveu, em cima desses dados, buscando a base de dados 2019, 2020 não foi concluído ainda, onde 12,88 entre, desculpa, municípios com variação do índice, é do índice, pessoal, não é o dinheiro, tá? Do índice. Menos 12,88 e menos 10%, são quatro municípios que terão esta queda, que fica aí no meio. Municípios com variação do índice entre menos 10% e menos 5% no índice, 12 municípios. Municípios com variação do índice entre menos 5% e 5%, 87 municípios. Municípios com variação no índice entre 5% e 10%, são 56 municípios. municípios com variação do índice entre 10% e 20%, 94 municípios. Municípios com variação do índice entre 20% e 50%, 42 municípios. É isso que nós teríamos, senhores, obrigado, espero ter alcançado o objetivo. Muito obrigado ao senhor Lauri Nora. Vamos agora ouvir a fala do prefeito Klinilto, que é o presidente da FECA. Por até cinco minutos. Bom dia a todos, cumprimentar, antes de mais nada, nosso presidente da comissão, deputado e amigo Marcos Vieira, da mesma forma, deputado Júlio Garcia, que é o nosso relator, cumprimentar nossa amiga, deputada Marlene. Eu vejo aqui alguns deputados, virtualmente nos assistindo, deputado Fernando Kreling, deputado Lima, Mocelin, e alguns outros que eu vejo por aqui, nos acompanhando nessa causa municipalista. Cumprimentar aqui os prefeitos da executiva, para não ser muito repetitivo, então, prefeito Oscar de Chancherê, prefeito Jorge Coque de Orleans, prefeito Zé Constante de Agrolandia, em nome dele todos os prefeitos aqui presentes, e obrigado pela participação, neste momento tão importante para a municipalidade. Cumprimentar a prefeita Sônia de Monte Carlo, que nos assiste virtualmente, que vai fazer uma fala daqui a pouco, qualquer nome dela, todas as prefeitas e prefeitas que nos assistem. Importante dizer, deputado, que estão presentes virtualmente, ou presencialmente, todas as 21 associações. Esta é uma causa de extrema importância, para a municipalidade, e todas as associações têm feito a sua parte, como sempre, atendendo o chamado, estando aqui, nos ajudando. Eu não vou entrar na fala técnica, até porque o Lauri foi muito bem aqui explicando tudo o que aconteceu, e os outros prefeitos farão o mesmo. O que eu vou fazer aqui é uma defesa da municipalidade, e, graças a Deus, nós temos aqui, na pessoa do deputado Marcos Vieira, que é o presidente da comissão, e do relator Júlio Garcia, uma sensibilidade municipalista muito grande, e eu tenho convicção que a gente sair daqui hoje, com uma vitória, prefeito Gilberto. Pode ser certeza disso, nós teremos por parte aqui, tanto o deputado Marcos, quanto o Júlio Garcia, um olhar muito, muito municipalista, como sempre foi, e por isso que estamos aqui. Agradecer, deputado, por esta convocação, por dar espaço, para que os municípios possam estar aqui, fazendo a sua defesa. É importante dizer, que todo ano, ou melhor, todos os anos, os prefeitos vão à Brasília, brigar pelo Pacto Federativo, não é, prefeito Zé? E agora estamos aqui brigando, ou lutando, para que a gente não perca mais o que já perdemos. Infelizmente, não é, prefeito Quico? A gente, o prefeito e a prefeita, que é onde tudo acontece, é no município, vem tendo cada vez mais dificuldades. E ainda bem, que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem tido um olhar diferente, um olhar voltado realmente para os municípios, e que nos recebe aqui. Mas é uma pena, que essa, a emenda 108, já retirou, ah, mas vem para a educação, vem, na verdade, de certa forma, já retirou a autonomia dos municípios. Se acontecer o que está previsto, só piora. Então, o que a gente precisa aqui é ter essa sensibilidade e olhar para o município. Tenho que fazer aqui um agradecimento especial e parabenizar a equipe do CONFAS. se tem um time que se dedicou, que se empenhou e trabalhou para que a gente não tivesse as perdas que, se Deus quiser, não teremos, é em função de cada técnico, de cada um que faz parte do CONFAS, que tem essa veia municipalista, que defende o município como ninguém. Então, muito importante, quero fazer um agradecimento em nome de cada prefeito, de cada prefeita, de cada gestor, pelo empenho de vocês, dedicação, e a torcida para que dê certo. Eu tenho muita convicção de que dará certo. Então, a minha fala é mais no âmbito da defesa da municipalidade, não vou entrar na questão técnica, não é nosso papel aqui. Mas é importante também que se diga que boa parte dos prefeitos e prefeitas de repente ainda não entenderam a importância desse projeto aqui. Então, as associações têm feito esse papel lá na ponta, mostrando para cada prefeito e prefeita o quanto isso será prejudicial se passar do jeito que era para ser. Mas deixo aqui a minha mensagem de agradecimento ao deputado Marcos Vieira, ao deputado Júlio Garcia, ao deputado Marlene, ao deputado Fernando Crele, acabou de chegar, estava virtualmente. Olhem como vocês sempre têm olhado para a municipalidade, onde as coisas acontecem. O prefeito e a prefeita estão lá que são para-choque da vida pública, lá enfrentando o dia a dia as dificuldades para que a gente tenha mais qualidade de vida lá no nosso município. E se a gente não tiver o apoio, seja da Assembleia ou da Câmara Federal, a gente não consegue avançar. Muito obrigado, que Deus abençoe que a gente saia daqui hoje com o resultado que a gente veio buscar. Obrigado. Eu quero agradecer a fala do prefeito Clenilto e também dizer a todos vocês que nós temos dezenas de prefeitos linkados, porque a audiência pública é semipresencial. Nós temos dezenas de prefeitos, eu vejo aqui na tela. também está o deputado Marcelin, deputado Sargento Lima, estão todos online. Diversos prefeitos. Também está presente o deputado Fernando Kreling. Vamos ouvir agora a fala do prefeito Gilberto Lázari, que é prefeito fascinal dos Guedes. O senhor é que escolhe o prefeito. E também presidente da Associação de Municípios do Alto Irani, da MAI, por até cinco minutos. Só ligar o microfone, prefeito. Bom dia, deputado Marcos Vieira, bom dia, deputado Marlene, o presidente da FECAM, o Clenilto, e seus nomes, quero comentar aos demais deputados. E em nome do meu amigo prefeito Martarello, vice-presidente da FECAM, quero comentar a todos os demais prefeitos que estão presencialmente de forma virtual. Com certeza, deputados, eu acho que esse momento é importante, temos que parabenizar a Assembleia Legislativa por oportunizar os municípios uma defesa de seus interesses. Porque é um dos municípios que nós temos que, como foi dito aí, temos que receber o cidadão na porta da nossa casa, muitas vezes, e resolver os problemas. Eu acho que essa proposta do CONFAS é excelente, é a maneira mais justa que está sendo proposta para que os pequenos municípios não percam recursos. Santa Catarina tem 296 municípios, dos quais apenas 30 tem mais de 50 mil habitantes. Então, são nos pequenos municípios que a produção primária acontece. É lá que nós temos que manter as estradas, temos que arrumar pontes, bueiros, muitas vezes, sem recursos. E os senhores deputados é que andam na região e sabem a peregrinação dos prefeitos em busca de recursos. Então, acho que temos que fazer com que não percamos mais do que já foi perdido ao longo dos anos. A gente sabe que temos que fazer muitas vezes na saúde coisas que não é obrigação do município, coisas na educação que talvez não seria do município, mas temos que estar aí, como eu já disse, estão batendo na nossa porta. Então, eu acho que essa proposta dos 15% é justa, mas justíssima. Então, eu faço o apelo a todos os deputados, deputadas, que se atentem a isso. nós não podemos perder mais. Chega de estar correndo com o Pires toda vez, Brasília, ou aqui na capital, pedindo, peregrinando, pedindo recursos para os senhores deputados. Então, eu acho que vamos nos unir em prol de Santa Catarina, dos pequenos municípios. Eu diria assim, deputado Marcos Vieira, que antigamente, até não muito tempo atrás, quem ganhava era o atravessador. Com muito respeito aos grandes municípios, que tem o valor agregado, o valor adicionado, que muitas vezes, simplesmente, trocam a nota, embarcam o produto para a exportação, mais ganho do que instalar. Limpando o chiqueiro, limpando uma pocilga, tratando os suínos, a vaca, cortando o pasto, fazendo os deveres, a obrigação de cada agricultor. Então, eu acho que temos que nos ater a isso aí, olhar um pouquinho mais para o interior. Nós brigamos tanto e lutamos para que o êxodo rural não aconteça. Se tivermos municípios, municípios pobres, com certeza, o êxodo cada vez mais vai aumentar. Então, eu acho que a união de todos, o esforço, principalmente dos senhores deputados e da FECAM, eu acho que teremos aí uma colheita virtuosa, uma colheita próspera para a nossa população, para os nossos pequenos municípios, principalmente. Um grande abraço a todos, obrigado, e contamos com a compreensão de todos. Muito obrigado ao prefeito Gilberto, da cidade de Faxinal dos Guedes. Quero também pedir agora que faça uso da palavra por até cinco minutos o prefeito do município de Timbó, Jorge Augusto Kruger. Muito bom dia a todos, a todas, cumprimentando o deputado Marcos Vieira, cumprimento a deputada Marlene, deputado Fernando, cumprimentando o nosso presidente da FECAM, Cle Nilton Pereira, cumprimento também aos demais amigos prefeitos, e cumprimentando nossa secretária de Administração e Finanças, Maria Angélica, cumprimento também a todos os secretários e demais servidores das prefeituras que aqui estão. Quero só trazer também a mensagem do nosso presidente, da ANVI, Associação dos Municípios do Vale Europeu, prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, reiterando, enaltecendo e parabenizando todo o trabalho feito aqui pelo CONFAS, que realmente evidencia e torna de forma mais harmônica essa redistribuição de recursos propostas pela PEC. Temos sim que sempre enaltecer e valorizar de fato a melhor distribuição que traz uma autonomia financeira e fiscal de forma mais igualitária e justa aos municípios catarinenses. E como na fala do prefeito e presidente da FECAM, é tomar assim que nós estejamos e continuamos a lutar para estar aqui num futuro próximo, falando de mais recursos para os municípios e não da possibilidade de retirada ou do engessamento de recursos perante a necessidade que os municípios têm, que como muito bem frisado aqui, é lá que a realidade dos nossos munícipes e das pessoas acontecem. Que a gente possa continuar unidos, fortalecidos e lutando para que a gente tenha cada vez mais uma assembleia, um governo estadual e um governo federal mais municipalista. E que cobramos também a grande questão que eu acho que emperra o desenvolvimento do nosso país e que é uma proposta que infelizmente ainda não foi tirada de pauta, que é o Pacto Federativo. Obrigado, um bom dia a todos. Agradeço ao prefeito Jorge. Vamos ouvir a fala de Flávio Martins Alves, secretário da Fazenda, secretário da Secretaria de Fazenda e representando o prefeito Joinville, Adriano Silva e a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, a MUNESC, por até cinco minutos. Muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de saudando o senhor presidente Marcos Vieira e, assim fazer, saudar todos os deputados e deputadas dessa Casa de Leis, saudar ainda os prefeitos, secretários, prefeitas, secretárias, vereadores e vereadoras que sabemos que estão acompanhando, além dos técnicos e as associações de municípios que fazem com louvor essa defesa municipalista. Parabenizar a FECAM, na pessoa do presidente Clenilton Pereira, e agradecer a honrosa a oportunidade de me pronunciar em nome do CONFAS e da nossa presidente Pileca, que tem conduzido com tanto êxito esse grupo de secretários que tem se dedicado nesse debate. Senhor presidente, nós vivemos, de fato, um momento crítico na história das cidades. Muitas das decisões que foram tomadas nos últimos anos, em decorrência da pandemia, elas continuarão reverberando no desenvolvimento das cidades e até mesmo gerando perdas e oportunidades para muitos dos municípios do nosso país. Nós sabemos que o nosso Estado é próspero e ele tem servido de exemplo para a nossa nação, especialmente por conta da resiliência do nosso povo e das empresas e empresários que, com muito sofrimento, suportaram esse período tão duro. E nós sabemos que, para os municípios, não foi diferente a situação dos prefeitos, prefeitas que assumiram agora e também aqueles que encerraram os seus mandatos no ano passado foi diante de um momento ímpar da nossa história. Nesse sentido, julgo que é o nosso dever, no mínimo, manter esse padrão conquistado pelo nosso Estado, se não tornar Santa Catarina melhor do que ela já é. Esse desafio é compartilhado, senhor presidente, por pessoas como a Vossa Excelência que têm dedicado sua vida em prol da defesa dos nossos irmãos catarinenses. O projeto de lei 4.2 de 2021, ele expõe uma inegável importância da educação no desenvolvimento. Nós sabemos que as cidades se tornaram sólidas e prósperas porque investiram e foram exitosas na implementação de políticas públicas nessa tão importante área e nós sabemos que países como Singapura têm hoje um desenvolvimento impressionante por conta dessa priorização. É inegável também que a intenção do legislador federal, senhor presidente, foi a das melhores. Entretanto, ainda que boa, eu penso que esse projeto de lei, na modelagem que veio, infelizmente, de Brasília, ela não foi favorável aos municípios, dentre outros temas que certamente serão discutidos, como a emenda complementar 109 e a PEC 109 e a emenda complementar também 178, certamente serão temas de debate para os próximos anos. Entretanto, em relação a esse projeto, especialmente, o nítido descompasso da intenção do legislador nessa política fiscal em relação a um caminho de lucidez para os municípios. E eu falo lucidez por quê? Porque esse projeto, de fato, na formatação como foi desenhado em Brasília, ofereceu, na verdade, uma rivalização entre municípios de todos os portes e, na prática, nós entendemos que todos perderão inexoravelmente caso uma proposta diferente dessa que tem sido defendida tecnicamente vá adiante. Eu linco quatro pontos e já encerro a minha fala dizendo o primeiro ponto que nos causa preocupação. Esse projeto, ele muda de forma drástica e ele vai implicar, realmente, na mudança do resultado fiscal dos municípios nessa janela de tempo. E ela vai, e a pior parte dessa cena é que ela vai penalizar eventualmente prefeitos, prefeitas que fizeram o dever de casa, fizeram realmente um controle durante a pandemia e, nessa janela de tempo, de forma inesperada, terão que refazer o segundo ponto que eu quero destacar, que é o PPA, a LDO e a Lua. O PPA, nós sabemos que é um instrumento de planejamento importante para quatro anos do gestor público e foi feito nesse ano. Nós acabamos de fazer, nós sabemos que estamos diante de ex-prefeitos e atuais prefeitos aqui e prefeitas que sabem o quanto ela é importante como norteador das políticas públicas dos seus municípios. Então, inexoravelmente, PPA, LDO e Lua, eles serão afetados caso uma proposta muito radical vá adiante. O projeto federal também, ele não tocou, e acho que aqui é um ponto dramático dessa cena, nos três principais problemas que norteiam a educação, que são merenda, transporte e uniforme escolar. Infelizmente, esse tipo de tema não foi debatido em momento algum e eu acho que ele seria muito mais relevante para a nação caso tivesse sido discutido isso em detrimento dessa distribuição agora que, ao nosso ver, definitivamente não levará resultado sobre a ótica financeira para os municípios. E o último ponto, ele vai desestabilizar as políticas regionais em relação aos municípios. Por quê? Porque nós sabemos que os municípios, eles têm, em relação às suas vizinhanças, políticas públicas em relação tanto à saúde quanto à educação e é muito importante que nós tenhamos esse cuidado também para não gerar esse descontrole nessas questões. Insisto e concluo a minha fala, senhor presidente, existem outros temas que vão afetar o municipalismo como, por exemplo, a guerra tributária que está em cena agora e todas as reformas tributárias que estão sendo discutidas não são municipalistas e tem um condão de tirar ainda mais recursos dos municípios que já sofrem tanto. Por essa razão, senhor presidente, concluo dizendo que a solução representada não é, se não, a única possível. Por mais de 30 segundos. Ela é a única possível. Obrigado, senhor presidente. E ela serve para a gente evitar um caos. Evitar um caos. Por quê? Nós sabemos que tanto municípios grandes quanto municípios pequenos estão representados aqui quando todas as associações, senhor presidente, vêm para um debate como esse, devidamente instrumentalizados e com base estatística desses dados. É inevitável a interpretação clara de que há um movimento municipalista articulado pensando em prol das prefeituras, das cidades e, portanto, entendemos que esse projeto deve ser valorizado. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado ao senhor Flávio. Solicitamos agora a fala do prefeito Edmilson Canário Kiko da cidade de Seara e também representando da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense. Por até cinco minutos. Ok. Obrigado, bom dia ao nobre deputado Marcos Vieira que com a sua experiência e sabedoria convocou essa audiência muito importante para Santa Catarina e principalmente para os municípios. A Marlene com a sua vitalidade e com a experiência também que a tem, quero agradecer a sua presença e também o Júlio que não está aqui que tem também uma grande bagagem na sua estrutura política administrativa. Mas saudar aqui também o nosso Clemilton, nosso presidente e que falou muito bem da sua experiência e da sua sabedoria também como prefeito de que é muito importante esse momento. A todos os prefeitos, prefeitas que estão aqui, o pessoal da associação, a CONFAS, que colocou com muita propriedade essa questão da situação que passa nos municípios. Eu gosto de números. E se nós colocarmos hoje a situação aqui, nós vamos a Brasília, como disse o nosso presidente, buscar um porcento, brigar para que a gente possa ter uma reforma tributária diferente e melhor para Santa Catarina e para o Brasil e principalmente para os municípios. onde a mudança se vê aqui na apresentação que só muda para os municípios. Praticamente estou no quinto mandato, mas a gente nunca aprende. A gente sempre tem que reaprender. E na situação que a gente acha que pode se mudar para que os municípios onde a gente conhece, como disse o prefeito, todos aqui falaram muito bem, inclusive o secretário que tem propriedade para falar isso, nós conhecemos as pessoas muitas vezes eles conhecem o prefeito e conhecem o CPF e o endereço do prefeito. Não só em cidade pequena. Eu aqui represento o Rogério Pacheco de Concórdia, a Leane, que é a nossa presidente da MAUC, e nós, da nossa região, por exemplo, de 14 municípios, afeta 35,71%. mas mesmo assim, mesmo assim, se nós deixarmos, como vem a PEC 108, nós vamos perder muito mais. Seara perde 200 mil, concorda com 400 mil por mês. Aí nós vamos buscar uma emendinha de 200 mil, de 100 mil, isso é um absurdo. O que nós temos que defender? Eu acho que aqui a Assembleia Legislativa nobre deputado Marcos, deu um grande passo para essa mudança da PEC 108. E falo mais, nós fizemos, sim, o dever de casa. O dever de casa dos municípios de Santa Catarina tem uma gestão exemplar, Flávio. Exemplar por quê? Tem a 173 que nos impediu para dar reajuste, nós poderíamos ter dado, que é dinheiro que movimenta o mercado, nós temos uma questão da exportação como o Seara e toda a região do agronegócio, aonde o agronegócio segurou o Brasil, segurou Santa Catarina, que sem alimento não se vive, nós não temos recursos de CMS da exportação, não temos, temos valor agregado. Seara teve 54,86 de movimento do valor agregado de aumento, de incremento, como vou ter 11 do valor geral, 11,57. o que adianta isso? Nós brigamos, lutamos, construímos a nossa, toda a região Santa Catarina, um movimento econômico e depois temos perda aonde nós deveríamos ganhar. Então, eu acho fundamental essa situação, nós estamos em cinco municípios que estão perdendo o Namalc, mas não tem problema, ficamos com a tabela da CONFAS para não perder mais. municípios aqui, de grande porte ou de médio porte ou pequeno, que Santa Catarina a maioria é pequeno, muitos perderam no Fundeb muito dinheiro. Seara chegou a perder 2,2 milhões para o número de alunos. Agora, com o movimento do agronegócio, o que está acontecendo? Nós temos venezuelanos, nordestinos, argentinos, temos um problema social, de educação, de saúde, e Seara, hoje falta creche, falta escolas e agora nos retiro, mas mesmo assim eu fico com a tabela do CONFAS, a nossa região está definida nessa situação. Então, presidente, deputado Marcos, Marlene, o Júlio Garcia, parabéns pela atitude, defende Santa Catarina porque aqui, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente perca, é melhor do que vier a tabela da PEC-108. Então, isso é muito importante para os motivos. Imagina perder 200, perder 400, 500 mil por mês. Por até mais 30 segundos. E voltando, só quero retoragir um pouquinho. Todos os prefeitos tiveram um incremento muito grande de ICMS, recursos que veio do federal, inclusive do Fundeb, para esse ano. O ano que vem, não sei. então é muito importante nós defendermos essa situação e ficamos com a tabela do CONFAS. Muito obrigado, um abraço a todos e muita saúde. Muito obrigado. Muito obrigado ao prefeito Kiko Canale, da cidade de Seara. Vamos agora ouvir a palavra da prefeita de Monte Carlo, a Sônia Vedovato. Ela está online. Prefeita Sônia Vedovato, por até cinco minutos, por gentileza. Olá, deputado. Gostaria de cumprimentar a todos que estão virtualmente participando, da mesma forma minha, neste momento tão importante onde será definido o futuro do repasse dos municípios catarinenses. Venho falar e agradecer mais uma vez a todos que estão encampando esse movimento, até dessa maneira, essa audiência tão importante e gostaria de fazer a minha fala não da forma técnica mas como prefeita representando também aqui os 54% dos municípios de pequeno porte. Sou presidente da Amplasque, município, prefeito de Monte Carlo, município do Meio Oeste catarinense, onde são sete municípios e o nosso maior município aqui é de Campos Novos com 35 mil habitantes. A gente vem enfrentando inúmeras instabilidades no decorrer dos anos à frente dos municípios e uma das situações que de repente pode acontecer agora é mais uma das instabilidades que podem ter uma grande consequência para nós que somos municípios pequenos que temos produções a nível primários ainda e que esse repasse se não for de uma forma igualitária para todos os municípios vem justamente atrapalhar os nossos orçamentos, a nossa LDO, o nosso PPA, a nossa Lua, que já fizemos todo esse planejamento. Então eu quero nesse momento pedir para toda essa comissão, o senhor presidente, o CCJ, o nosso deputado que sempre vem defendendo as causas municipalistas pela excelente iniciativa buscar mais informações, ouvir de nós que estamos aqui na ponta, qual é a nossa visão em relação a essa PEC. Então gostaria de nesse momento pedir para toda a comissão para que observassem com bastante cautela, com bastante preocupação, um olhar atento para nós aqui, que o nosso IDH já é bastante deficitário e consequentemente essa alteração causará inúmeros prejuízos a nossa população de todas as nossas 54% das cidades catarinenses. Então, deputado, agradecer a sua iniciativa, acho que a parte técnica toda já foi muito bem explanada, mas estamos aqui contando com a visão justa dos nossos relatores e deputados para que seja feito da melhor forma a condução desse projeto polêmico que por hora gera uma instabilidade a todos nós. Então, o que acontece, os problemas maiores é nós aqui na ponta que seguramos e contribuímos de igual maneira para todo o Estado na sua evolução e a gente acredita que esse momento o que mais certo a se fazer é deixar nosso repasse igualitário a todos os municípios, cada um com as suas particularidades, mas de forma igual a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que estamos todos juntos nessa causa em defesa da igualidade de todos os municípios por Santa Catarina. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade. Agradecemos a participação da prefeita Sônia Vedovato de Monte Carlo. Não há mais prefeitos relacionados para manifestação tendo em vista que a seleção foi feita pela própria FECAM. Vamos agora para ouvir os senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados. E já tem o deputado Sargento Lima inscrito. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra. Meu áudio está chegando bem, senhor presidente? Tudo bem, sim. Está muito bom. Obrigado, presidente. Primeiro que quero agradecer a oportunidade. Nós tivemos aqui a... Estive observando essa PEC. que se eu tivesse de dar um nome nela, eu daria de Lei de Gércio. Nós estamos falando de um município, senhor presidente, da minha cidade, da cidade de Joinville, que positivamente sofrerá um impacto de mais ou menos 70 milhões por ano. E em Joinville moram catarinenses. E Joinville não deixa de ser um município. Nós tivemos aí a oportunidade de ser agraciado pela nossa CIS, nossa CDL, a construção de 35 leitos, de 53 leitos que foram feitos no Hospital São José, esse que absorve a complexidade de 26 municípios do entorno, toda a Amplamonte, a Vale e a Unesc, que utilizam a cidade de Joinville. Nós recebemos cerca de 300 a 400 famílias anos que vêm morar, famílias essas que recebem menos de um salário mínimo ou não possuem remuneração. O mesmo impacto que sofre aqueles que recebem também os venezuelanos, haitianos, enfim, imigrantes, imigrantes de todo o país, nós sofremos na cidade de Joinville. Esse cálculo feito em cima de PPA e LOA, essa observação do que foi dito ali em falar de ser feito o dever de casa, nós sim fizemos o nosso dever de casa. Tivemos a construção agora do nosso eixo industrial. Um dos menores investimentos do governo do Estado dentro de algum município foi na cidade de Joinville, dos menores, não dos maiores. E tendo em vista e considerando o fato também de que esse projeto foi inteiramente subsidiado também pela nossa associação comercial e industrial, a CID da cidade de Joinville com parceria com a CDL. E agora, nós vemos a nossa cidade que vai ser realmente impactada em 70 milhões de reais. Fora os 35 milhões de reais que é o gasto do nosso hospital São José, do Zequinha, somente para atender a alta complexidade e fazer os atendimentos dos nossos municípios vizinhos. eu às vezes escuto essas falas e concordo, todo mundo tem o seu direito de considerar como deve ser feita essa distribuição, porém, está sendo extremamente penalizada a cidade. E Joinville também, eu até falo com os deputados que ali é um lugar onde todos os deputados fazem voto. então eu trabalho bastante em cima desse ponto, quem me conhece sabe que eu trabalho dessa forma. Nós temos, também considero a causa municipalista muitíssimo importante e também considero Joinville o município. Eu quero saber a posição de Itajaí, Chapecó está encostando Itajaí na arrecadação. Nós absorvemos realmente toda essa demanda dos municípios circunvisinhos Blumenau, Jaraguá, enfim, todas essas cidades aí. Esse impacto para Joinville ele pode ferir ela mortalmente, mortalmente mesmo. Se despira um santo para vestir outro, no meu entendimento não é uma coisa muito inteligente a ser feita. As pessoas que vivem em Joinville elas precisam das obras serem realizadas e estão paralisadas. por falta justamente de recursos problemas idênticos igual aqueles que existem em todos os municípios ali. E eu vou mostrar meu gráfico para vocês. Vocês estão ocupando cada uma dessas cadeiras da Assembleia Legislativa, pode olhar em volta. de cada cinco cadeiras dessa, essa é o meu gráfico, de cada cinco cadeiras dessa aí, uma quem paga é a cidade de Joinville. E agora nós sofremos mais um impacto desse aí, não vejo muito como interessante, eu tenho que deixar claro esse meu posicionamento, óbvio que muitos serão beneficiados, nós temos aí onze municípios que serão diretamente impactados no nosso estado e eu já olho com outros olhos um pouquinho diferente daquilo das falas que eu ouvi até agora. A gente está, como eu disse, a gente está despindo o santo para vestir o outro, uma injustiça com a cidade de Joinville, 70 milhões de reais ano, esse é o prejuízo direto, como já disse, nós já absorvemos 35 milhões só na questão de saúde, mais ou menos 45 mil a 50 mil pessoas entram em saio de Joinville todos os dias e deixam ali também não só as suas riquezas, mas deixam seus problemas sociais, entram e saem, que eu digo, desde aeroportos, rodovias e rodoviárias, as pessoas que vêm. Deputado Sra. Aventurima, pela finalização, por gentileza. Como eu disse, está aí o meu gráfico aí, vai lá em volta, de cada cinco cadeiras dessas aí que vocês estão olhando em volta ali, uma delas é paga pela cidade de Joinville. Concluído. Senhora deputada, senhores deputados, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, quero aqui, deputado Sra. Aventurima, fazer um esclarecimento. Todos, todos os 295 municípios de Santa Catarina foram convidados. Vou repetir. Todos os 295 municípios de Santa Catarina, todos os prefeitos foram convidados para participar dessa audiência pública. E foi colocado o link à disposição de todos os senhores prefeitos. Foram convidados para estarem presencialmente, todos os presidentes ou representantes das 21 associações de municípios. Agora, todos os 295. se alguns prefeitos não solicitaram o link, não posso fazer nada. Então, desculpe, mas perdem o direito de colocar as suas posições. Vamos, então, ouvir agora a deputada Marlene Fengler, também por até cinco minutos. Bom dia, senhor presidente, deputado Marcos Vieira. Quero cumprimentar meus colegas, deputado Júlio, que é o relator dessa matéria. Também o deputado coronel Mocelin, sargento Lima, os demais deputados dessa comissão. Quero cumprimentar o presidente Clay Newton, da FECAM, muito importante, desenvolvendo um trabalho muito importante em prol dos municípios, da defesa dos municípios. Quero, acima de tudo, cumprimentar todos os prefeitos, aqui representados, na pessoa do Kiko, cumprimento todos os demais prefeitos, as prefeitas presentes e todos que também estão de forma virtual. eu acho que a presença de vocês e a mobilização dos municípios talvez seja um marco e seja a resposta mais efetiva a essa alteração que, obviamente, prejudica a maioria dos municípios. E a construção dessa proposta pelo CONFAES, eu acho que isso, sim, mostra a unidade de vocês, a unidade dos municípios e, ainda que alguns percam, porque, com a proposta da forma que veio, praticamente todos perdem e muitos perdem, alguns perdem muito e essa me pareceu ser uma forma de equalizar. Obviamente, uns vão continuar perdendo um pouco mais do que outros, mas eu parabenizo vocês por essa construção que vocês fizeram. E acho que nós aqui, presidente Marcos Vieira, nós aqui temos a responsabilidade de fazer aquilo que for melhor para os municípios. Nós somos municipalistas. Vocês construíram um caminho, uma solução e, na minha opinião, nós temos que respeitar isso e temos que trabalhar para que isso seja aprovado e que, para minimizar os efeitos dessa PEC. Não tem como neutralizar, mas eu acho que vocês fizeram o dever de casa e a apresentação que foi feita aqui pelo Lauri, me parece, pelas falas dos demais representantes também das associações de municípios, me parece contemplar dentro do possível, obviamente, as demandas dos municípios e é, ao que me pareceu também, eu não sou especialista na área, mas é o que é possível fazer. Então, da minha parte aqui, e acho que também concordamos todos aqui que vamos trabalhar para que essa proposta seja aprovada e minimize os efeitos dessa PEC. Muito obrigada e nós aqui estamos à disposição, vamos trabalhar para isso. Agradeço a deputada Marlene. Devo ainda fazer mais alguns esclarecimentos. Perguntaram-me se a Secretaria da Fazenda foi convidada. Nós entendemos que não devêssemos convidar a Secretaria da Fazenda porque não está se mexendo no ICMS do Estado. 75% é que tem direito está totalmente preservado. O que está se tentando mexer é 25% dos 100% dos municípios. Dos 100% aos que os municípios têm direito, 75% têm a sua destinação fixada pela Lei Complementar Federal 63. E os outros 25% são passíveis de modificação por lei estadual conforme determina a Constituição Federal. E é exatamente em cima desses 25% que está se fazendo um grande debate na manhã de hoje. Deputado, você link com a palavra por até cinco minutos. Bom dia, presidente Marcos Vieira. Quero também cumprimentar nossos colegas Marlene Fengler, Júlio Garcia, Sargento Lima, não sei se o Fernando quer estar por aí também, cumprimentar o nosso presidente da FECAM, prefeito Klinilto, em seu nome, todos os demais prefeitos presentes aqui virtualmente. Eu vinha desde o início assistindo virtualmente também, antes de chegar aqui e acompanhei todo o debate. Eu queria fazer uma pequena reflexão a todos os nossos prefeitos que estão nos ouvindo. Todos reclamam por falta de recursos, os prefeitos reclamam por falta de recursos, a União reclama, os Estados reclamam e os empresários reclamam que pagam muito impostos. Tem alguma coisa errada, ou paga bastante impostos e sobra dinheiro para as prefeituras, Estado e União, ou os Estados, os empresários pagam pouco imposto e falta dinheiro. Então, acho que alguma coisa não está muito certa nesse aí. E a gente vem acompanhando isso, 36 anos de vida pública, eu conheci bem como é que funciona a máquina do Estado, dos municípios, da União. eu acho que com o tempo foi inchando muito a máquina pública e tendo muito gastos e sobra pouco para investimento. Então, muitos prefeitos são de primeiro mandato e de repente aí um conselho que eu dou é fazer... O Estado aqui fez o dever de casa início do mandato, foi feita a reforma administrativa do governo do Estado, suprimindo mais de 2 mil cargos, foi feito agora esse ano, aqui na Assembleia Legislativa nós aprovamos a reforma da Previdência, onde a gente tem que pensar futuramente o Estado e os municípios, eu vejo que tem muitos municípios que também, se não for feito nada, não adianta botar mais dinheiro que vai acabar não tendo recursos para investimento. E eu vejo também um dos grandes problemas, principalmente, dos Estados do Sul, Santa Catarina é um exemplo, que recebe de volta da União em torno de 10% do que envia de impostos para a União, enquanto tem Estados que chegam a receber 200% de retorno do que envia. então, é apenas uma pequena reflexão que a gente faz aí. E a gente sabe que aqui é tirar de um para colocar para outro, na verdade, é tentar fazer uma uma ajuste no que os municípios recebem. E a Marlene falou bem, a gente vive em uma democracia, a democracia não é a vontade de um, e sim a vontade de todos. Se os municípios, seus prefeitos concordarem, se a FECAM concordar, por que nós seremos contra? Então, eu acho que nós temos que ver o que é melhor para os municípios, fazer o ajuste necessário e fazer a aprovação da PEC dentro do que é o melhor para todos. E esse debate, deputado Marcos Vieira, parabéns pela iniciativa, é importante ouvir, se a maioria acha que é importante, vamos fazer, se a maioria acha que não é, vamos fazer. Sempre, nesse caso, um vai ganhar, outro vai perder, não tem jeito, porque não é criado mais recurso, e sim feito ajustes. Nesse sentido, também quero dar meu apoio e parabenizar mais uma vez pela audiência pública. Obrigado, secretário, presidente. Agradeço também a participação do deputado Mocelin. Não há mais deputados inscritos. Eu passo a palavra agora ao prefeito Clay Newton, da cidade de Araquari, presidente da FECAM, para o... Vai falar? Com certeza. Com certeza. Ele já não. para que faça um arremate final sobre a participação dos prefeitos por até três minutos. O mais importante fica para o final, deputado. De maneira bem rápida, só assinar embaixo do que cada um falou aqui. O que o Gilberto falou, o Jorge aqui trouxe, o Flávio, que tem um conhecimento incrível nessa área, o Laurinho, foi muito feliz da fala dele, o Kiko trouxe o que cada prefeito e cada prefeita pensa. A Sônia, que de maneira virtual, trouxe aquilo que a gente pensa também. Cada prefeito, cada prefeita, cada um aqui, representou um dos sete, mais de sete milhões de catarinenses, que é onde as pessoas vivem. Quando a gente vai fazer um cadastro, deputado, a gente não fala, que moro no Brasil, a gente fala, eu moro na rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal. Depois a gente fala, estado, país, a gente mora no município. Independente do tamanho, pode ser Flor do Sertão ou pode ser São Paulo, seja qual for o município, tem um prefeito lá, uma prefeita, que representa toda a sua comunidade. E acho que foi o Kiko que falou, quando a gente ganha, ou foi o Jorge, quando a gente ganha 1% do FPM, a gente faz uma festa incrível, porque é recurso para os cofres do município, porque a gente gere qualidade de vida. Hoje a gente está aqui não para reivindicar nada mais, a gente veio aqui para não perder mais. Já perdemos, na verdade. O Sargento Lima comentou ali que o Joinville terá esse impacto, o que nós estamos fazendo aqui para não aumentar o impacto do Joinville. Foi o que a deputada Marlene falou aqui. A gente já perdeu uma parte, porque a gente está vindo aqui para não perder mais. O deputado Marcos Vieira foi muito feliz, ninguém está mexendo de nada no Estado, o Estado permanece com 75. O que veio de cima para baixo foi uma sacanagem tremenda com os municípios, que mexeu só no nosso. E a gente fala impacto federativo toda hora, toda hora, que tem que ir menos Brasília e mais Brasil, a gente nunca vê isso. É sempre mais Brasília e menos Brasil. E a nossa Brasília é onde nós moramos. Nós precisamos cuidar dessa Brasília aqui, que são os municípios nossos. Eu quero, de verdade, agradecer cada deputado. Por final, agora o nosso relator vai falar. E eu, conhecendo como conheço o deputado Júlio, e a admiração que nós temos por ele, temos certeza que ele vai nos trazer coisas boas, porque é um deputado, a exemplo de todos que estão aqui, extremamente municipalista. E é muito bom ouvir, deputado Mousseline, deputada Marlene, Fernando, Marcos, quando vocês falam que o importante são os municípios e que for bom para os municípios é o que a gente vai fazer. É isso que a gente espera aqui, por isso que estamos aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus nos abençoe e continue fazendo em Santa Catarina o melhor estado da federação. Muito obrigado. Senhora deputada, senhores deputados, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, antes de passar para o deputado Júlio, eu consulto aos senhores prefeitos presentes aqui no plenário da Assembleia se todos concordam com a proposta da FECAM, apresentada pela FECAM, a proposta apresentada no painel pelo senhor Laurinora. Se os prefeitos que concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. No plenário há a concordância de 100% dos presentes. a todos aqueles prefeitos que estão online. Eu perguntei aos senhores prefeitos, deputado Sra. Zento Lima, o senhor terá direito a voto na comissão quando a proposta for colocada em discussão e votação. Os senhores prefeitos estão online, se concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Não vejo ninguém se manifestando o contrário. Então, eu estou entendendo, a proposta é aprovada por 100% dos senhores prefeitos que estão participando dessa audiência pública. Vou passar a palavra agora ao eminente deputado Júlio Garcia, relator da PEC 004.2 barra 2021, que altera o artigo 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Quero aqui, antes de finalizar e passar para o deputado Júlio Garcia, quero dizer a vossas excelências que o deputado Júlio Garcia talvez seja o deputado mais preparado na Assembleia Legislativa para tratar desta matéria. Além de vários mandatos que a sua excelência tem, também foi conselheiro do Tribunal de Contas e conhece a realidade de cada um dos 295 municípios de Santa Catarina. Então, realmente, entendo que foi muito pertinente ser designado ele, deputado Júlio Garcia, relator desta matéria. Deputado Júlio, com a palavra. Saúdo todos os prefeitos e prefeitas na pessoa do presidente da FECAM, cumprimentos também o deputado Marcos Vieira, presidente da comissão, deputado Mocelin, deputada Marlene, os demais deputados que nos acompanham online. Imagine vocês se colocarem no meu lugar, o deputado Marcos Vieira presidindo a sessão, coloca em votação a matéria e depois pergunta para o relator, relator, o que é que a vossa excelência vai fazer. Então, eu quero sucintamente dizer a todos vocês que o meu relatório será o relatório que vocês acabaram de aprovar. Muito obrigado, deputado Marcos Vieira. Eu disse para todos vocês que o deputado Júlio Garcia é o mais preparado e o mais sábio para fazer e conceder o relatório e voto. Senhoras e senhores, ao termo desta audiência pública, quero aqui dizer que realmente Santa Catarina é um estado que tem 295 municípios, dos quais 182 municípios, nós temos menos de 20 mil habitantes. É um estado realmente pequeno, mas é um estado altamente produtor. Nós somos o sexto maior produtor de alimentos do país, o sexto agora em arrecadação e o sétimo em exportação. Então, esse estado é um estado realmente privilegiado. Temos somente 1,1% do território nacional e 3,4% da população brasileira. E tudo que se exporta em Santa Catarina, 70% vem do agronegócio. Então, é realmente um estado extremamente importante. Nós somos altamente consumidor de matéria-prima. Nós aqui transformamos e voltamos na prateleira dos outros. Por isso que Santa Catarina em setembro bateu um recorde em toda a sua história. Foi o mês que mais nós exportamos para quase 180 países do mundo inteiro. Tudo que Santa Catarina produz, nós catarineses não conseguimos consumir. Tudo que Santa Catarina produz, nós brasileiros também não conseguimos consumir. Mas o mundo inteiro está consumindo o que Santa Catarina produz. Então, parabéns ao FECAM, parabéns aos senhores prefeitos, senhoras prefeitas, vice-prefeitos e todos que estejam aqui presentes. Doutor terminada a presente audiência pública e na continuidade já fica automaticamente convocada a reunião ordinária da Comissão de Finanças para tratarmos de diversos projetos em poder dos senhores deputados. Muito obrigado. É normal que você, profissional de saúde, se sinta sobrecarregado e estressado nesse momento difícil. Procure o apoio de seus...